Aí, esse FJ menor tá bem, caralho, o terror das piranhas Aí, esse FJ menor tá bem, caralho Aí, esse FJ menor tá bem, caralho Takafugi, Kikishu, Vessomem, nós tem o Natário 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto